Tô jogando com a rapaziadinha pra gente fazer umas peripécias, né? O que vai consistir essa partidinha aqui, rapaziada? Vamos jogar com esse deck aqui, né? Pra aumentar o dano da arma. Só que basicamente a gente vai tentar combar o ult de Ceres com a do homem. Ou do Pip contra Ceres, tá ligado? A ideia vai ser essa, mano. A gente tem ultis muito fortes nesse jogo. Quer dizer, na real a gente só tem duas ultis fortes. Mas que comba bem com a ult da Ceres, né? Então, vamos ver o que dá pra fazer. O timezinho dos caras lá tem uma IV, uma IN, o Rooks. É um time de dive, o nosso é time de ficar recuado. Agora uma frente. Ah, eu tirei o M. A selfie. Isso aqui é uma partidinha patrocinada pelo meu irmão do ST, rapaziadinha. Não sei se eu falei. Virou Rooks. Passando um mega agenda. Tô voltando. Você matou o primeiro. Aí faltou o Tintin. Tá ganhando. Tem dois mortos lá. Eu matou. Eu matou. Puxa passando por cima. Tá aqui em cima ainda, cuidado. Vamos sair da IV também. Dudu se cure. Eu perguntei o que já. F1. Nessa situação aqui eu não dou dano nenhum, né? F1 já. Ai, como é chato jogar contra a IN, velho. Eu vou dar uma vez. Tive mais mãosada. Tá bom. Não imaginei que nós ia ganhar esse primeiro round mesmo. O time deles tá um pouquinho mais forte. A gente precisa de Uts. é eu já eu 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 e o cara ainda roubou aqui ó e a voltar para o outro é o dele é um pouco mano fiquei só olhando é que eu tá quase que nem eu mano é é bom rapaziada a princípio não deu muito bom e mato mato com a impurana impossível é impossível mano com a impurana cara eu acho que todas as partidas são assim mano você joga ou contra a maldamba essa aqui não é tá meio ferrado velho realmente velocidade suficiente e aí 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 É sempre por muito pouco que eu não tô matando, tá ligado? Cara, não faça isso. Não avance no homem dessa forma, velho. Eu tomo dois burstszão, já era. Realmente aí, que tem pouca vida, né? Pra que tu chega em nada? Esse boneco tá muito forte, mano. O dano dele, mano. Bom, fechei o item que eu queria, rapaziada. Eu não consigo jogar com ele sem mãos hábeis, mano. É muito brabo esse, ó. Ele é muito forte, mano. Mas com pouca munição fica difícil me jogar sem mãos hábeis. É, exato. Tipo, é isso aqui, ó. Eu gasto tudo. Acabou. Tem que recarregar. Vai, é quanto tiro pra matar a Eevee? Eu acho que é três a quatro tiros, mano. É. Eu acho que é três, mano. Não, é três se o cara tiver perto. Cinco, quatro, três, dois, quatro. Só que, tipo, é meio difícil de errar, entendeu? Que é uma, tipo, uma dúzia. Não tem nada a gastar em dois que a gente chuta. Só gastou. Pra voltar. Derrubo. Não tem nada a gastar em dois que a gente chegou a morrer, não. A gente vai ter que lutar diferente, mas não tá dando bom, não. Mas bem que tudo fez a bolha, hein. Você não está bem-vindos aqui. Não, puxa eles pra sua Wii. Só que a... Puxou? A Inara não chegou a morrer, não. Ah, tá. Acho que foi porque a Inara ultou na hora. Ele tirou dos teceros. Ah, eu não ouvi a ult daí. Cadê o Rookus? Tá passando direita. Boa, Brenão. Puxou. Ai, isso. Ai, é foda, velho. Ai, viu a ult. Eu não vi isso, cara. Como que eu não vi isso, mano? Puxou. Você não pode me ficar. Pelo menos deu bom, acho. Foi tão ruim. É empatada. Morte. Você é louco de morrer Você é louco de morrer Fiquei Como é que eu peguei isso? Eu não sei como é que eu peguei isso Eu peguei isso Como é que acerta isso aí? Desculpa Obrigado Como é que eu peguei isso? Isso é tudo que eu peguei Eu peguei isso Nesse jogo Esse É o final Até o slow acabou Acabou, acabou Eu vou fazer isso e rasgo de vida Aí eu acho que o jogo melhora bastante Só tenho ult De novo Eu morri por causa desse slow maldito cara O inimigo eliminou o 3 O inimigo eliminou o 3 Não pode me segurar Não pode me segurar Não pode me segurar Como é que você faz isso? Não tem nem Você está fora de maldito cara Vamos lá Vamos lá O tempo vai pegar o caminho Pô Sorte da sangue também Não pode me segurar Vou parar De cura De coup? Eita Curinha Eu vi Eu vi Acho que é porque corto o áudio Tá aí é foda My bad Mano Fazer um rasgozinho Velho É difícil pro顯icar me curando Mas não sei, do nada, houve um buza falando Eu vou precisar de cu É foda, mano, my bad, mano Não, não era isso que eu queria falar, não Nem falei, na verdade, né É que eu acho que pra eles eu devo ter tirado o microfone antes Pouco salão, meus filhos Que azar, mano, que eu tô Vou jogar full recuado, mano Eu não vou parar de gastar meu dash Fuguei no cavalo Parar completamente de ficar gastando meu dash 15 segundos para terminar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1 3, 2, 1 Ai, morre, véi Mesmo aí, vi com essa lendária, ela spama muito skill Alguém entra no banco comigo aqui Tá lá atrás morrendo, não é hooks Vai voltar, foda-se Pô, vai dar bom aqui Caraca Fala Nossa, mano Eita porra Nossa, mano, morre muito rápido Acho que sim, essa partida é bom, ela tem que postar É, vai ter que mesmo A ideia era essa desde o começo Só que essa aqui deu muito bom, mano Aqui a gente menos combinou, deu certo Sim Acho que vai ser, vai ser isso mesmo Erro de aérea Não, ela tá 1, mano, não caiu não Ela tá 1, tá com título aqui, inclusive Só se caiu por um pouquinho, né Out da Ceres Sim, a Out da Ceres puxou 2 Eu tinha feito o Double Kill já É, Double Kill Aí a Out da Ceres puxou mais 2 Aí finalizou Bom, agora 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 eu não morro mais pra essa Out da In, não, mano Da Ivy, quer dizer Pelo menos não se tivesse só ela, né Pô, que sabe o direito? Ivy, a Out infinita Essa é a lendária que eu mais gosto dela, mano Olha, olha o que da Ceres Acabando com a minha vida Olha a esquerda Filho da puta Na hora, velho Tô vivo Ah, não Eu esperei muito tempo pra cura, velho Boa, cidadão Desculpa aí, gente Vai ser um policial falando Bem que vai ter ult, né Acho que o Brenão não chega Você vai ter que pular lá, velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, meu Me ajudem, me ajudem Cuidado Em três eu vou ter ult também Uma Ivy Costa aqui ainda Ela vem pegar o T É isso, na direita Só o Einar aparecer aqui Pra eu pegar o T Lá vem ele Só estou pensando no meu time Tchau, tchau Com certeza Por cinco paredes, mano É que assim Se ela outor Apareceu a marquinha vermelha pra você Já era, mano Não importa por onde você ande Acabou Tá aí, meu mano, STO Tá pago Ah, o combinho foi legal, mano Colou um quadrazinho Mas aí Ivy incomodou, tá E os mil E de manos Cara, muito chato Jogar contra um, velho Eu É que eu vacilo